Como é que é, malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Shadow of the Tomb Raider. E sim, estamos aqui na terra, no lar dos Fishtacos. Fishtacos, eu é que lhes chamo Fishtacos porque parece mesmo... Sinceramente, o nome não é mais. Eles são criaturas que, sinceramente, parecem um Wendigo, talvez, mas parecem ser simplesmente humanos, uma tribo, talvez antiga, talvez carnívoro. E eles usam garras grandes, tanto nos pés como nas mãos. E eles estão todos aqui a caminhar em cima de mim. Provavelmente vai me cair um em cima. Tudo bem, o que agora? Tudo bem, o que agora? Pensava que era simplesmente uma passagem. Mas não era o caso. Vamos ver o que é que tem aqui deste lado. Uma relic. A Rosary. Esta Rosary tem 6 décadas, em vez das 5 décadas. Um exemplo muito ornato da versão de Brigatine. Parece que há um engraving. Ok, vamos tentar encontrar a engraving. Ok, vamos tentar encontrar a engraving. Vamos lá. Vais ficar para trás também. Do it. Do it. Olha aqui. Andrew. Não sei como é que eles conseguiram fazer isto neste jogo. Nos outros dois. Nunca isto aconteceu. E agora no mais recente. Se calhar. Já tentaram esmerar aqui com estas coisas. Mas já a primeira vez que aconteceu. Era só tipo um pedaço de madeira. Não tinha estes detalhes todos. Por isso. Não percebo como é que hoje. Como é que eles... F***am isso. So much. So much. Ok, tudo bem, Andrew. Então, temos de abrir esta porta. E primeiro temos de pôr aqui a corda, I guess. Oh, já estou a abrir ali uma passagem. Vamos lá. Isso é suficiente. Não vai estar aqui nenhum... Cacho, pois não? Vamos ver no mapa. Olha. É à frente. Estou com o waypoint. Sim, é ali. Ok, bota. Oh, s***. Where is the cache? Ali da que lado. Vamos chegar a sair ar. Onde que tenho? Ok, é aqui. Aqui. This is deep... Deep waters. Let's go, let's go. A apanhar o cache primeiro. Tem aqui peixe e o caralho... Até porque é que eles comem humanos quando... Como é que... Peixe. Ok, estamos aqui a arriscar... Não oxigênio, mas acho que estamos bem... Desde que... Desde que ganhámos aquele upgrade do Cayman's Breath 2. Podemos estar um pouco bem mais tempo debaixo da água, que é ótimo. E não tenho aqui mais nada sem ser este Skull. E temos aqui... Não, temos aqui um Shalons, sim senhor. Olha... Será que a gente deixou isto tudo para trás? Hum... Já nem sei o que aconteceu no... Nos episódios para trás para aquilo tudo ficar para trás. Mas não faz mal. Se calhar não prestei tanta atenção nos episódios passados. Tem que encontrar um caminho a ir. Descobre. Leva com um tiro de shotgun. Interessante. Temos poucos tiros na pistola. Isto é o que? É um... Um jornal. Um... Um de trate de som. Um helado. Um de que bloqueou o nosso progressão. Um de que subiu, preguntei. Um de que me chamou? Um de que devolviam o vínculo. Um trem terávido para guardar enquanto trabalhamos com a equipagem. Um um de que se apresenta. Um grande parte de presa. É, vou já pôr aqui isto, pra não me esquecer. Hum, tá high up. Ok. Simples easy enough. 1 de dezembro, 1603. Um estranho brilho me woke me no meio da noite. Tive López ainda olhando o fogo, mas agora não era nada só chamas. Tivei a ele se ouvi também o brilho, mas o que ele fez foi gruntar. Tivei uma blanqueta sobre os seus pés e construí o fogo novamente. Tivei uma blanqueta e escutava. Tivei uma blanqueta e escutava, que provavelmente distorçados pelos caverns. Mas dentro de todos esses sons, ouviu um brilho. Eu ouvi algo assim antes. Mas nunca, e apenas quando na profunda de doutes, ouviu como a voz de Deus. Bem, tentei novamente. Podia ser um challenge. Podia ser um challenge. Podia ser um challenge. Tô lá, challenges. There is none here. Ok, é pra ir lá pra... lá pra baixo. E em cima... Não tem nada, ok. Deeper we go. Oh, this is a fighting zone. Tem ali aqueles barris. Olha tudo isso. O que está atrás da porta? Oh, não. Atau. Oh, shit. Open the gate. Ok. Ah. Oh, é tampaito. Ah. Ok, vamos até destruir isto Como é que se sai daqui se quer? Oh, temos aqui esta Ok, vamos sair daqui Estou a gostar de estar na água Temos aqui estas cenas todas Parece que não dá para interagir para já Por isso vamos simplesmente fazer o que a história quer Que a gente faça Oh, vamos cair aqui, bom A caixa pode estar aqui Echelle e Shaqshelle estão protegendo a caixa Ok, parece que é para descer aqui O que está indo por lá, mano? Um inimigo? Ops 3 heros para te matar, não é? Quite a lot Ops Se eu puder dizer para mim Se eu puder dizer para mim Ops Estou todo cheio Não posso carregar mais Esta é o desafio Falta mais um só Estou todo cheio Estou todo cheio Não posso carregar mais Esta não parece Como uma boa ideia, Lara Ah, pá A cabeça é Não te matou Temer que levar a água voando para o carro Deve ter a água flutuando para o rio 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 Vamos subir por aqui para onde o gajo me apanhou de surpresas agora Exatamente, tenho de usar aquilo para subir Acho que entendo Ok Tem que levar a água a florear para o gajo Ok Tem que levar a água a florear para o gajo Tem que levar a água a florear para o gajo Tem que levar a água a florear para o gajo Agora estou a chegar em algum lugar. Agora tenho que fazer a mesma coisa só que do outro lado. Oh, f***, mano. Lindo. Easy. Hello, I see you. That's super bad, bro. Played a little bit bad there. It's fine. We got it done. But now what? Ok, parece que é para ir para ali agora. Sure. Deixa eu ver se tem aqui... Ok, já apanhei tudo o que mostrava no mapa, pelo menos. Oh! Ok, temos que pôr agora esta a trabalhar. Ok. Só vim buscar isto. Não, isto é... Vamos buscar isto também já agora. Apanhamos as plantinhas também, faz vender no futuro, não é a coisa mais importante mas acaba por amantuar alguma coisa depois no final do game, será mais fácil para nós para mostrarmos o 100% se for necessário comprar as coisas que faltam Olha está ali o ultimo challenge, parece que não vai aparecer aqui nenhum Respected Ok, de volta as nossas munições E aqui é o inicio, por que é que tem ali? Aqui são os gajos que eu não dei loot E aqui o que é que tem? Aqui é o que é que tem ali Aqui é o que é que tem ali Show your faces Oh Or your arrows I hear them, but I don't see them Os levam com velho a tiros Mas parece que estão atrás de mim, meu fogão Ok Então nem sequer preciso de sair daqui não é verdade Você tem que pegar a água que está atrás de mim Hum, não vai virar Tem que ir ali abaixo Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Qual é o objetivo de vir aqui, Nani? Tem que ter a água flutuando para a roda Full... e full... She's on campfire Ok I get it, bro So Como... Do I... Não dá pra usar aqui o coiso O que é isso aqui? Tem que ter a água flutuando para a roda Bem... Devo ter de fazer aqui alguma coisa Sem dúvida Hum... acho que vou ter de encher... Ali, aquele... De lado, talvez Onde é que está o gajo a fazer este barulho? Eles estão aqui, gajos deste lado I see you Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Onde estão? Eles fogem Vamos ver se ela diz alguma coisa Duas portas, claro Mas esta deve ser a última Obrigada Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Bom... isto é prometido Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda Tem que ter a água flutuando para a roda O que o diabo é, mano? O que? Porque eu não consigo dar além daquilo? Temos que levar a água a fluir para a rueda. mas eu abenço a porta e agora o que? o que? no libs Estas figuras, elas parecem como aquelas criaturas, mas elas são graciais. Ixil, goddesses of protection. A silver box of Ishal was forged in Paradise and brought to earth. O que essas criaturas fizeram a caixa? Nem os falsos deuses, nem os zealotes serão permitidos passar. Eles estão protegendo eles. Não é isso por que eles me lutaram tão pesquisando? Aqui eles mantêm a caixa até o sol. Aqui... Tem que estar aqui. Tem um eclipsa e um foco. Com as talos da noratria. O致 do nar haver. Mas onde está a caixa? Em um lugar deliyor. oh she's mad it wasn't our fault no, not this time oh, we got a running scene we got a running scene escape the cenote oh, so this oh, his name tinha percebido que isto era uma subida bro, what the fuck they be trying so tantos, bro onde é que eles estavam todos quando eu estava a entrar naquela cena i'm the part poor queen so you guys are out of luck oh my god mas nós estamos a subir em vez de, tipo, estar a fugir estamos a andar aqui, tipo, um bocado em volta oh, shit oh, run away we're in water again go back to fight, did you? i didn't need this i didn't need this the hidden city where are we? oh, it's by TT oh, it's by the way it's by the way oh, it's by the way it's by the way document cache and document interesting será que eu simplesmente não vi estas coisas? parece que sim porque eu apanhei aqui a relic muito estranho mas se calhar se a gente vier aqui ao cenote vista depois conseguimos capturar isto no instante ou até... aqui ao cenote temple wounds Finalmente, eu consegui! Chatham's underground, now I'm in temp, I need sunlight. So... Okay. What's that blue thing? Is that plastic? Why is plastic here? Maybe this is a hidden area? I can use these to climb out of here. New gear? I can use these to climb out of here. Realmente, se fosse a ti, I would be able to climb out of here. Oh, I can use these to climb out of here. Oh, I can use these to climb out of here. Oh, shit. Overhang, climbing gear. Jump and press E. What's gonna be on the top side? What's that? New heights achievement. Pretty much down there. An I have to take a bit of it. What do I have to do? O que se faz? Overhang outra vez. Hope this is not the only... Vês que a gente vai usar este skill no jogo Que é bastante interessante Este skill dá pra fazer coisas Diferentes Pelo menos Let's all jump Não sei porque é que ela tem que fazer sempre a animação Rappelling Não sei o que é que caiu ali Por que é que ela já andava a fazer as f***ing pistas a coisa Onde estamos? Onde estamos? Não parece que é um lugar bom para acelerar, Lara Eu tenho que acelerar, não há outra maneira Ela esqueceu Ok, estamos aqui para ir pela quinta vez Sinceramente não estou a perceber o que está aqui a passar Ok, acho que é uma nova coisa, bro Wtf Ok Can I get out of here now? Not yet Back inside And we're going down The shadows are flickering That's not good We're going down Já me arrependi de não ter terminado o vídeo Parece que a chegada até Paititi Faz um vídeo inteiro O que é isso? O caminho para ir E tem ali camuflagem à frente Ou seja, vão ter aqui piranhas ou algo do género Que é ótimo Piranhas mesmo Top Eles me matam Se eles me veem Se eles me veem Eu não sei onde eles estão Não sei onde eles estão Eu vou correr mais rápido Tras a porta E agora para aquela... Narrow-ass ledge Da Hidden City de novo E estamos aqui na piscina E estamos aqui na piscina, né? Eu já encontrei esta piscina E já tinha visto que tinha aqui uma passagem Exatamente Ela está a guardar as nossas armas Very nicely Done E estou outra vez com esta cena vestida Ok pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio E vejo-vos na próxima Até logo! Tchau Tchau